Sabe o que eu quero saber agora? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra eu abrir essa porta? Gente, ficou incrível. É sério. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao meu closet maravilhoso! Bom, esse vai ser um ambiente um pouquinho mais difícil de gravar, porque ele é um pouco menor. Ele é muito pequeno, na verdade. Vocês vão ter a sensação de que ele é muito grande, mas é justamente por causa do milagre que a Monique fez aqui, que é arquiteta, né? Monique, minha arquiteta, fez aqui. O ambiente é muito pequeno, ela fez ele parecer enorme e fez caber muita coisa. Tem muita coisa aqui dentro. Muita coisa. Vamos lá. Bom, vou começar por esse cantinho aqui mesmo. Tem alguma coisa no lugar, né? Outra, não tem problema. Enfim, bom. Aqui, vocês vão olhar lá de cima. Lá em cima tem a minha mala, tá? Lá em cima tem mala. E material de câmera. Primeira prateleira tem cobertor. Segunda prateleira, botas. Eu tenho 300 mil botas, 300 mil tênis, 300 mil sapatos de salto. Conseguimos botar todos aqui. Então aqui tem algumas botas, um chapeuzinho de alemã. Pra dar uma enfeitada. Aqui tem todas as minhas bolsas pequenas. Que eu sou apaixonada. E aqui mais algum baio na prateleira de baixo, que vocês já vão ver. Mais algumas bolsas. Vou mostrar e aí a gente continua. Gente, eu resolvi ir mostrando e falando, tá? Então, mala, aqui vocês podem ver, tem um corredorzinho de luz de LED. Pra iluminar todo o meu closet. E tem mais uma luz aqui e mais uma luz atrás de mim, que vocês já vão ver. Bom, então aqui temos botas, bolsas. Aqui mais algumas bolsas, ok? Bem bonitas. Eu deixo as coisas aqui que são mais... Bom, aqui nessa primeira gaveta, ó. As gavetas são assim, de apertar e elas abrem. Então aqui tem óculos, tem cinto. São gavetas bem grandes. Nessa segunda gaveta tem biquínis. Na terceira gaveta tem... Eu fazendo barulhos pra me abaixar, enfim. Na terceira gaveta tem lenços. Aqui eu tô batendo uma coisa atrás de mim, por isso tá fazendo barulho também. E essa última gaveta é a gaveta das minhas fantasias. Então fica todas as minhas fantasias aqui. Sim, eu tenho fantasias no Jungen. Enfim. Bom, aqui nesta segunda parte, ficam todos os meus vestidos. Eu não organizo eles por cor, eu organizo por comprimento. Por incrível que pareça. Eles estão... Esse daqui é um macacão, por isso que ele tá separado aqui. Aqui nessas duas últimas... Aqui tem mais duas gavetas. E aqui eu coloco bolsa. Deixa eu abrir uma pra vocês verem. Ó, aqui dentro tem bolsas. Deixa elas bonitinhas aqui. Bem maravilhosas. Bom, aqui outro cabideiro, né. Então casacos em cima, organizados por cor. E blusas embaixo também, organizadas por cor. Vocês podem ver, como eu falei, que os meus cabides ainda não chegaram, tá? Então, eu já sei que algumas pessoas vão comentar sobre o assunto. Meus cabides ainda não chegaram. Eu pretendo mudar todos os cabides, deixar tudo de uma cor. Bom, aqui tem uma... Poltroninha, meu celular. Vocês podem ver que ela tem um formato bem parecido com a poltrona do quarto. Pra quem não sabe, tem tour pelo quarto aqui no canal também. Então é só ir lá, ela tem um formato bem parecido. E a cor também. Passa... Ah, gente, lá em cima, aqui, também vai mala, tá? Não tá aqui porque eu usei pra fazer minha mala já. Enfim, ali tem mais umas caixas. Nessas caixas aqui tem tralha e aqui tem roupa de cama, tá? É, até por isso que ela tá um pouquinho... Olha... Vou colocar. Então, ali tem tralha e ali roupa de cama. Aquela ali é a Madeleine, uma ursinha de pelúcia. Aqui tem mais, é... Boné, alguma coisa de luvas e tal, que combinam com a minha bolsa. Então eu já fiz um trio e deixei tudo combinando. Gente, tá tudo torto. Quando é que eu tava com a cabeça? Quando eu tava arrumando. Enfim, agora tá bom. Então aqui, saias e shorts, calças. E aqui, é... blusas de lã e tal. Isso aqui, geralmente, no verão eu inverto. Então, provavelmente, nas próximas semanas eu vou inverter, botar os shorts pra baixo e os blusas de fio pra cima. As três primeiras gavetas aqui são de roupas íntimas, então não irei abri-las. E as três últimas de roupa de academia. Eu vou abrir só pra vocês terem uma ideia. Ó, elas são bem grandes, bem fundas também. Pra caber tudo, todas as minhas coisas. É, ali vocês podem ver, tem crocs também. E por trás tem algumas caixas de bota. Mas assim, né, meu closet é relativamente... parece muito grande, mas eu juro que ele não é tão grande assim. Aqui temos mais um espelho. Oiê! Esse espelho eu tenho ele há 30 anos. Já era do meu quarto antes do antigo. É, esse espelho, que muita gente já me pergunta, esse espelho é da Imaginarium, ele é muito lindo. E eu não podia deixar de arranjar um lugar pra botar ele aqui nesse quarto. Então a gente botou ele aqui no closet. Agora, aqui do lado do espelho, vocês podem ver também, ó, que tem um painel, aqui tem mais uma luz ali, já tá o banheiro. Vocês vão ver depois. Aqui tá a minha sapateira. A minha sapateira ocupa a altura toda do closet. Eu começo lá embaixo, aqui, ó. Eu vou abrir com o pé, gente, me desculpem. Mas é isso mesmo. Aqui tem botas. No segundo tem bota, sapatilha, aqui tem alguma coisinha de sandálinhas e chinelos. E aí começa chinelos e tênis. E aí tênis. Tênis. Gente, eu tenho muitos tênis. Tênis. E aí começam os saltos. Bem maravilhosos. Aqui tem mais alguns. E agora já ficou fora do meu alcance. Aqui tem mais. E lá em cima já não alcanço mais. Aí tem que subir pra pegar. Mas é bem lindo, né? E pra finalizar as coisas que eu tenho pra mostrar do closet, aqui atrás da porta tem um espelho enorme. que eu pedi pra fazer foto, pra me olhar melhor, porque esse espelho, ele é muito lindo, mas ele é péssimo pra se ver. Então, tem esse espelhão gigante atrás da porta. E tem esse tapete aqui, que ele é da, se eu não me engano, da Trussard. Trussard, sei lá como é que fala isso. Mas ele é bem bonito. Ele é quase da cor do chão, então fica só um tapetinho pra pisar. Porque é bom, né? Porque você tá sempre descalço aqui, e é bom um tapetinho. E eu disse que ela se gravando vídeo, né? Espero que vocês se sintam tão em casa quanto eu. É isso, vamos para o banheiro. Estão preparados? Meu banheiro é minúsculo, mas vamos lá. Vamos pro banheiro? Bom, ah, isso aqui, gente, ó, isso aqui é uma luz também, pra ajudar nas fotos. Enfim, mas vamos pro banheiro. Eu nunca deixo sua porta fechada, então é até estranho, tá com a porta fechada, só pro turno. Enfim, entramos no banheiro, entrando, entrando, estamos, entrando, estamos, entrando, estamos. Bem-vindos ao meu banheiro! Bom, aqui é o espelho, como vocês podem ver. Tem aqui coisinhas de toalha, pra toalha. Toalha, minhas coisinhas aqui de escova dente. Olha, é muito lindo isso daqui. Combina ali com a parede. Depois tem um outro revestimento em ondas. Ó, pra vocês verem, porque isso é muito bonito. E lá em cima também tem as ondas. Tem um acabamento em gesso no teto também. E aqui a luminária é bem simples. Tá ficando meio ruim, gente, essa gravação, eu sei disso, mas o banheiro é muito pequeno, não tem como entrar aqui dentro com o tripé. Bom, aqui, essa primeira parte aqui, ela abre. Então aqui tem coisinhas de lavar rosto, desodorante, perfumes, coisinhas de viagem, várias coisas. Essa parte aqui é uma parte mais decorativa do banheiro. Vocês podem ver que ali atrás tem o mesmo acabamento da pedra, tanto da pia, quanto que fica atrás do vaso sanitário. Foi o início, deixa eu mostrar a minha pia. Bem linda, né, eu sei. Enfim. E daí eu coloquei alguns creminhos que eu gosto e tal, deixo aqui exposto, mas, ah, isso aqui também abre, porque aqui dentro tem muita coisa. Eu deixo várias coisinhas aqui, ó, perfumes, amostras, coisinhas de cabelo, creminhos que eu uso todos os dias, fica tudo aqui guardadinho, e escondidinho da bagunça. Bem de boas. Bom, é, a torneira, aqui a pia, eu já mostrei, meu banheiro é bem pequeno. Agora eu vou mostrar, gente, eu tomei banho, então pode ser que o box esteja um pouco molhado. Ah, roupão, toalha, cesto de roupa suja, que já era do meu quarto antigo. Aqui fica o meu box, ele tem box de vidro, vidrex, sei lá como é que o nome disso, é de vidro isso aqui. E, transparente, o meu antigo era mais escuro, agora ele é transparente, ó. E, aí aqui é a parede normal, e ali é o acabamento da minha, da minha pedra, do resto ali do banheiro. Bem linda. E aí a gente fez esses, esse nicho com essa prateleira, pra eu poder colocar todos os meus cremes de cabelo e coisas, que vocês podem ver que não são poucas, que estão inclusive quase espremidas aqui. E o chão, infelizmente, ficou o mesmo do meu quarto antigo, porque a gente não teve vontade de mudar, porque dá muito trabalho, e a gente só colocou um ralo de metal. Bem bonito. Mas, enfim, o ponto alto disso aqui, né, sem essas tornenas maravilhosas, enfim, é esse nicho, que é bem enorme, e eu precisava muito, pra vocês verem, que eu tinha tudo isso aqui, aqui dentro, mas em umas prateleiras de plástico, assim, bem péssimas. e aí, a minha arquiteta conseguiu ajeitar, pra que isso aqui ficasse desse jeito, e ficou ótimo, tá maravilhoso, eu não posso reclamar mesmo, porque vocês podem ver que tem muita coisa aqui dentro, muita coisa. E, é isso, esse é o banheiro. E aí, Bom, esse foi o segundo... Quase cair Bom, esse foi o segundo tour Eu espero que vocês tenham gostado Foi um pouco mais rápido que o primeiro, né? Porque o ambiente é bem menor Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Me contem se vocês gostaram da minha reforma O que vocês acharam Se vocês acharam que tá bonito e tal Eu sei que eu posso organizar melhor Mas eu não sou rainha da organização De ambientes, né? Da minha vida eu organizo muito bem Mas os ambientes... Falta um pouquinho de talento, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aí nos comentários Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal Pode me fazer pedidos aí de tour Por pontos específicos que vocês gostaram E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo